Já tô lá trabalhando Boa noite, povo lindo Boa noite E vou agora me apresentar Sou chamada de gringa por tudo esse arraia Tô sorteira, me avisando e também quero caminhar O assunto agora é sério, casamento e coisa boa Se os noivos estão de acordo e são boas pessoas Começamos no começo e vamos agora brincar Já no ar, não se creia, somos noivos vão casar E toda vez que eu viajava, teve a estrada no meu fim De onde eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois que eu aprendi Óbvio, é grande seu amor, se quer pra ele ficar Eu tomo outro conceito no lugar e sério É onde ela deve dar cá Não vai comigo? Ela tá me fazendo acerto Negativo! Ela tem que ser alinhada com o pé de abacate Num metro e meio pra dentro Foi baixo, eu não quero ver aqui É lá no pé de mim, até aqui embaixo É que vocês são acostumados a roubar, né? Aquela vez do dinheiro da festa da comunidade que sumiu Foram vocês também Ah, é bem-vinda? O pai tá aqui decidido, detando da maior querida E tu me falou alguma coisa dessa? Essa cerca vai ficar aqui E se tu botar as mãos, o bicho vai pegar Bota as mãos aqui, bota Fia, me deu o penejada pra me contar dessa colher Meu Deus! Não precisa sentar aqui Meu Deus! Muito bem! Um ser tão linda Tão formosa Parece uma flor de maraculha Voar ósseos que um anjo tinha caído no céu Tão ansiosa e delicada Que até esqueceu o lugar da cima Até esqueci Você chamou eu, mais parede Do ladrão da capelinha da igreja Januar Ah Januar Tão lindo como o seu nome Januar Até esqueci que eu sempre gosto de trabalhar Que vive de safadeira Com cartão a brisaia Que não completou nenhum Incinto fundamental Januar, deixa de ser acanhado Diga Eu não vou mais cansar Deixando Eu não faço comigo É o lugar que eu sei Mas teu pai quiser que o pai Por causa dessa bendita cerca Acho que ele não deixa não Não se creia toda feliz Não pediu pro pai permissão Foi escondido dos pais Cujar no ar Passado Eita Eu não sei o senhor Pai Pai Eu não sei o senhor E o senhor vai no ar Agora vai ter que alado Nada, galera Foi Januar Que me seduziu Foi ele Mãe, deixa aí, porque eu não quero casar, sou muito nova, e meu enxovar nem tá pronto aí. E a linda do meu coração, grava, com esse bocadão do ar. A boca da mil que se da furema, aquelas bocas nessa cobra. A vida é de menos, manda usar pesado pra acelerar, e liga pra se inscrever na tua amiga que é uma massa cristiana. E por o menos é uma inconturamento pra se sentar em casa e trabalhar. Se o caso do meu povo fosse embora, precisava de testemunho. Cami, que é fechada. Uma comadre. Olá, companheira. Tenho dó de usar no ar, mas tanto fez que acabou. Mas pode ir logo. Vamos sanear a escorra, então. Dona Jurema, Dona Mirce, tá tudo pronto no casório? Você se aligiene e pare de fofoca, cujo juiz avisou diferente. Ela me faz um drama aqui, olha. E o espinho, que comprei uma tela do Davi, tá tudo aí, hein? Não deixou no FUC, né? Vai que pobre. Capaz que eu sou boa, vou deixar no FUC, sem estota pronta. Um ouvido no abraço. Não, olha. O mundo tá perdido mesmo. Não tem ninguém na igreja ainda. Nem a Mirce, a Jurema chegar. Muito exato. Pra elas, que me esteja aqui em cinco minutos. Se não, nós vamos embora e quero ver quem faz esse casamento. Mas boa noite, seu juiz. Prazer, meu senhor, novamente por aqui. Prazer, seu nerd. Como vai a vida? Daqui a pouco, estão jogando baixa e canasta no salão da humanidade. Já sei. Seu juiz, eu trouxe um comentário. O guinçiano do meio do senhor, não coloque Deus pra graça as contas. É cinquenta pilo garafão e aceitê-lo piques. Então, já lhe faça o piques e fique com o certo. Maricó, segue o Guairo do Pinto na ausência do voo, né? E que entrem os convidados? Eu te afastem de mim. O guinçiano do Pedro é a sua espécie. Eu te afastem de mim. E vai se ruir Que eu toalho cantor Que aquelas putas loucas E vai se ruir Que eu toalho cantor Meu Deus Que perigosa 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 Não 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 É só que eu ia ficar Uhul Passar eu do nada E você vai ficar E a cais pingada, né E a cais pingada E a cais pingada Dizem que eu errei Que eu toalho cantor De eu Que eu toalho cantor Que eu toalho cantor Que eu toalho cantor Que eu toalho cantor De eu que eu toalho cantor Eu não tomo tanto É o juiz É o enfeite tofino Eu disse que o vinho era goido Me passe embora Intéria bombona Vendeu vinha pro juiz Muito querendo viver junto E vocês nunca mais vão falar de mim Vou embora para os Estados Unidos Uma gringa Você não sabe de mim Falar português? Vai lá Música Eu quero falar por ele, Vantela É a princesa Diana, mãe E ela morreu Você deixa de ser estranho prazer, ful carved? Prazer? Casar de Anuar? Prefiro um exentramento mesmo Mas aí, que sagrinha Vocês não pensam que eu esqueci tudo que eu sei saúdo aqui, tá? Três no dia Eu já podia ter colocado na marinha da fé E faz é tempo E tem como Que a menina sabe se defender Aí quem nunca vai Vou buscar o sargento na delegacia E já já voto com aquele cidadão E eu vou com a senhora Vai que é preciso de reforço Sargento, vivo ou morto Deixe comigo, delegado Não mata de alma aquele cara Que quando acordar, já casou E eu vou atrás de aduar, sim Eu vou com a arma do bumbum A menina, quando eu me futevar Que se nega, tem De ordem parceira, primeira vez Você ganha alguma coisa que ele tem Ai Ainda torce pro ímpere se animar Maior neve, seu nerd Minha mulher tem Muito menos história Bebê, até assistemos o futebol Enquanto falta torando na igreja Caminha que estão todos esperando Pra mora e casar Você aqui depois Deixa que eu vou ir no nervo Me disser em quase Minha mulher, nossa senhora Eu não vou fazer nada de nada Sou cuido, acuda Caralho, estrelado E me despedindo de mim Cadê o mundo, só Ouvir, só Cadê o mundo, cadê o mundo Você guarda em nome da lei Não me faça Correndo com você Cabra da peste Que aí sim vou ficar irritado Seu mércio Isso é assunto da lei E olha que eu prendo o senhor Por portamento Fale ele, sargento Fale ele Delegado Seu casar você Vamos Liga o senhor Para casar Você acredita que eu estou doida Para te dar uma sobra Mas vou te castigar De outro jeito Vou te levar Para casar Isso mesmo Vamos levar ele no ar Casar quando estiver Não deixe fugir Sargento E o ar Arrastou A noiva Nuo Agora parece que vai voar Tem um olho Doce é o 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 Você tem o o o o o o o o É claro que eu dei, só me pedi na data, mas olha, seu pai, a delegada me deram com ação, e ele mereceu isso, velho. Sim, merecer? Querido, coitadinho. Temos agora o cântico 14 do alfoleto laranja. Oremos, oremos. Senhores, vamos ser irmãs nunca doido, nunca cheio, nunca perdo, nunca doido. E agora o que? Eu vi essa ciricaça de de pílico de novo. Seu juízo, esse casamento não pode acontecer. Por Deus e da vontade de vender fora tudo isso. Que senhorita, está atrapalhando a cerimônia de reunião desses dois jovens. Esse nosso aqui, Januar, me prometeu o amor eterno. Dançou comigo na hora de dançar, me deixou na barriga, e agora vai se casar com o outro? Mas não vai não. Mas eu pense que ele estava gastando a água para essa barriga. Muitas? Filha, meu filho nunca que andou com essa supermobida. Pois aqui está a prova. Fiz um examen e fita empuxada de meu filho. Por quê? Então deu um negócio? Meu Deus. Não, depois de prova, não tem tudo. Tem um... Fugiu! Chega de Badarna aqui. Senão que eu prendo Todo mundo Passei a noite no Chirindró E como você está Mas isso é muito grave Dona Piri Mas casar com a senhorita Ele não vai não Ele vai É dar uma passagem na cadeia Pra prender a ser homem de verdade E deixar de ser moleque Dona secretária Se a senhora prender a Genoar Prenda Mas prenda e eu também Deixe mais na mesma cena Passe uma noite todinha do mundo E eu tenho que ir casar muito bem Mas tem que ir Cala a boca, Genoar Mandei, meu O que tu foi fazer E o que a mãe pegou O que você crê Eu te disse, meu filho Tu só vai poder morar Tem que parar de procurar Uma mulher dela Menina magrinha de silicone Você tem que procurar Uma mulher de borde Daquelas caré que você não corre Unha bruta Que sai no dedinho do pé Tem um mandeiro Tu é raiz Uma mulher que come em casa Quente com você Daquelas mulheres, meu filho Que bate um cobertor No tranquinho de cimento Daqueles estralos Uma mulher que pega Uma panela de pressão De dez quilos Balança pro alto Pra chacoalhar o feijão Com fogo e tudo Daquelas mulher que você compra um pão Sobrando outro dia Ela faz torada Não joga nada fora, não E guarda a mulher larossa Mas carinho Não precisa ser só uma, né? Calma a boca, Januar Meu senhorês Problema resolvido Não sou formado médico, não Meu diploma em juiz de paz É pela internet Mas pelo exame da digníssima senhorita Isso daqui não é exame de gravidez, não E eu disse Calma a boca, Januar Pelo que eu posso entender Desse exame O que a fureta tem medo É lombriga Esse exame de gravidez É farsa Farsa é o senhor Seu padre de festa de líder Ah, não? Não consigo Vai ver sem você Lucicréia faz show Aceita Januar como seu legítimo esposo A manda respeitando todos os dias da sua vida Com todas as obrigações Que já falei pra ele Até que a morte o seu pai Seu juiz Em vez de ser esposo Januar não pode ser meu marido, não? Pode sim, se crer Então eu aceito sim Olha, Vardire É só ser perda Pragueta dos infernos Todos os fresquedos E pode beijar o mundo Mas sem agarramento Que tem criança no local Que Deus os elimina E que ano que vem Pra poder acordar Viva! Tem um casado no ar E um tosado pela dona de Eder Vamos fazer um monte de marigolinho Viva o que a dona da canhá Todo sim, Valentezo E viva os noivos Viva! Viva os irmãos São Pedro e São Paulo Viva! Viva o casal da Ernesto Viva! 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 Januar mesmo se creia Se casaram em Marraia Nem as lombrigas da Marguilene Conseguiram atrapalhar Vamos pra festa, meu povo Que a quadrilha vai começar Cada um arrume seu par Cada um no seu lugar Viva o casal da canhá Viva o casal da canhá Viva o casal da canhá Eu não acreditei, mas meu Deus Eu não acreditei, mas eu não acreditei Eu não acreditei, mas eu não acreditei Eu não acreditei Meu Deus, a cabeça Eu não acreditei 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 Obrigado.